Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó, ó Vai no chão, vai no chão, vai no chão 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 Tá, menina braba Ela é school, ó Ela dançou ela vem Na estilo magnate Tá, menina braba Ela é school, ó Ela dançou ela vem Na estilo magnate Aquecimento pra ela Pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando Então mulher vamo lá Aquecimento pra ela Pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando Então mulher vamo lá Banda assim ó Aí tu quer aquecimento né Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum né Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você tá bom Vamo assim ó Bala chão 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 Fica Cacabá Jerry Smith tá mandando Então mulher vamo lá Banda assim ó Vai Vai Tchau, tchau.